Mas é um crime, é incrível essa história que às vezes nós por qualquer situação nós queremos abandonar Cristo às vezes por qualquer situação nós queremos abandonar a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos às vezes por qualquer situação nós queremos abandonar o nosso pastor, os nossos irmãos da igreja Mas João é meio as cinzas Ele adorou o Senhor Nós vamos adorar o Senhor, eu quero que você fique de bem E vamos adorar o Senhor, eu quero que você fique de bem Conhece o amor 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 O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou O bendito seja O nome do Senhor Aleluia Aleluia, eu vou adorar Aleluia, eu vou adorar De novo Coatz, eu vou adorar Você vai adorar Só o meu dom prazer Eu vou adorar Se não tenho motivo pra nada Quando não mereço esse nome Mas não adoro o meu Deus Mas não adoro o meu Deus Te fiz uma mesma vez Eu adoro o meu dinheiro Eu sou o meu Deus Só você é o meu Deus Meus meus pensamentos e seus amigos O que você vai fazer Eu adoro o meu Deus 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 Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe. Mãe, Mãe.